Bom dia aos amigos de Alagoa Grande. Nesse momento, nós estamos aqui na Macaíba, onde a Prefeitura de Alagoa Grande, através do Prefeito Antônio Sobrinho, está dando início ao calçamento que a comunidade tanto reivindicável. Mais uma vez, o Prefeito Antônio Sobrinho dá uma demonstração do seu compromisso com a sua terra. E aí está, os trabalhadores já todos presentes e a Prefeitura já começando aqui esse calçamento. Que, diga-se de passagem, essa não foi uma herança do Prefeito Sobrinho. Aliás, ele já pegou assim. E agora, por sua determinação, ele está realizando o início do calçamento para beneficiar diversas famílias aqui da comunidade, não só da Macaíba, mas também de Paquivira, pessoal da Vila São João, enfim. O Prefeito Sobrinho está dando demonstração de que realmente está fazendo uma nova história. jornalista Gil Daraújo.